VBA no Excel para iniciantes A você inscrito no canal, programador Excel VBA, o meu muito obrigado A sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos Você que ainda não conhece o canal, já temos mais de 92 vídeos postados sobre programação em VBA, certo? A lógica de programação, utilizando a planilha mais utilizada do mundo, o Excel Perceba que temos vários vídeos sobre listbox, listview, telas de login, atualização de dados Bora para o vídeo de hoje No vídeo de hoje, vamos falar da nova série, formulário de funcionários Esta é a tela que vamos estar construindo e programando juntos Na aula de hoje, vamos estar somando os valores, valor salário, valor salubridade, valor periculosidade, valor salário final Formatando as textbox como valor moeda, do tipo currency Carregando os dados para as combo box E programando o botão incluir Este é a nossa planilha, certo? Observe que está em branco ainda, apenas tem uma cabeçalha aqui adicionada a ela Criei uma imagenzinha aqui Uma forma, e atribui uma macro a ela Observe que me chamou aqui o formulário Lembrando que o arquivo vai estar disponível para download O arquivo ainda está cruz, sem codificação Observe que eu tenho uma guia aqui chamada configurações Para que vai servir essas configurações aqui Apenas para fazer o carregamento dos dados Nas combo box, certo? Perceba que quando eu clicar aqui em formulário cadastro Eu tenho uma combo box aqui como função Onde vai trazer as funções dos colaboradores E o setor a que eles pertence, certo? Então esses dados aqui vão estar dinâmicos Conforme eu adicione alguns dados naquela guia Configurações Vai trazer os dados aqui Para as minhas combo box Então primeiramente Vamos fazer logo, criar logo essa rotina, certo? Para fazer o carregamento para as combo box aqui Para ter acesso ao VBE Pressione Alt mais F11 Caso o seu project não esteja aparecendo Você clica em Exibir Project Explorer Lembrando que tem o atalho, certo? Ctrl mais R Bom, aqui está o nosso project Aqui são as três guias que vem por padrão Duas a renomeamos, certo? A plan 1 se chama Cadastro E a plan 2, Configurações A plan 3 eu ainda deixei com o nome padrão Aqui tem o meu form Que se chama frm-cadastro-funcionário Já o renomeei, certo? Então vou dar um duplo clique sobre ele Vou fechar aqui o meu jornal do project Então aqui é o nosso form Vou dar um duplo clique sobre o meu form E observe que não tem nada programado ainda Vou alterar aqui para o evento Usei form underline clique Para o evento initialize do meu form Ou seja, eu vou querer que a partir do momento que ele inicialize Faça alguma coisa Sempre é uma boa prática A gente apagar os eventos que não tem codificação, certo? Então eu vou apagar aqui o evento clique do meu zform Vou também apagar um pouco aqui do espaçamento E vou criar uma rotina Fora do meu evento initialize do meu form E vou apenas chamá-la Através do call Então vamos lá Vamos criar nossa rotina para carregar os dados da combo box Sub Sempre que você for criar uma rotina Tem que começar escrevendo sub Sub Carrega Aqui você sempre escolhe um nome intuitivo Sub Carrega Underline dados Underline Função Aqui é o nome da minha Da minha rotina que vai carregar os dados Para as funções dos colaboradores, certo? Vou declarar uma variável do tipo Inteira Chamada linha As integer E vou declarar nossa variável Você que assiste e acompanha os vídeos aí do canal Você sabe que basicamente trabalham sempre com essas variáveis, certo? Para sempre Ficar familiarizado com elas Odinw As worksheets Pois vamos setar o nosso objeto, certo? A nossa guia Feito isso Vamos estar setando aqui o nosso W Que se chama Cheats Abro parênteses Abro aspas duplas Observe que a minha forma aqui Me pede o index Do object Aqui pessoal Eu poderia informar o número da minha guia, certo? Cada guia tem um número Ou posso simplesmente formar o nome dela Vamos ver aqui como é que ela se chama Vou arrastar aqui a janela para o lado E observe que a guia que vamos estar trabalhando Se chama configurações, certo? Lembrando que essa guia aqui Essa rotina é para carregar os dados na combo box Do meu formulário Aqui a guia que vamos estar fazendo os cadastros, certo? Então eu vou estar Informando aqui que meu W é igual A configurações Que é o nome da nossa guia Configurações Procure evitar Colocar acentos Para não dar problemas futuros no código Feito isso Vou acertar o meu objeto W.select Vou dizer que minha linha É igual a 2 Pois a minha primeira linha É o nosso cabeçalho, certo? Perceba E primeiramente Antes de fazer o carregamento dos dados para ela Primeiro eu vou fazer uma limpeza Então me ponto Aqui eu informo o nome do objeto Sempre reforçando que o me Caso você não saiba o nome do objeto Você insere o me ponto E observe que ele vai me filtrando já, certo? E observe que o objeto que eu quero É o CMB Underline Função Ponto Text Propriedade Text Igual a vazio Então primeiramente eu vou estar fazendo a limpeza do objeto Depois vou trabalhar com o nosso it Que quer dizer com Com quem? No caso com W Quem é W Configurações Feito isso Vou utilizar o nosso Duntil Ou seja Faça até que Minhas cells Linha Que é a nossa variável Que começa a partir do valor 2, certo? Observe A partir do valor 2 Que é a nossa célula 2 Vírgula 1 Fecho parênteses Porque 1 Que é a nossa primeira coluna aqui No caso A Seja igual a vazio Então ou seja Ele vai fazer até que Encontre o valor igual a vazio Enquanto ele não for vazio Ele vai fazendo alguma coisa O que ele vai fazer? Ele vai chamar o CMI.CMB Função .add Perdão Não tem um ponto AddItem No caso aqui Realmente tem um ponto, certo? CMB Função .add O add É a propriedade De adicionar dados Ao nosso CMB Função Que é a nossa ComboBox Então ele vai fazer o que? Enquanto ele não seja Enquanto ele não achar O valor igual a vazio Ele vai adicionar dados Ao meu objeto CMB Underline Função E quais são esses dados? Os dados que estiverem na minha cells Linha Coluna 1 Fecho parênteses E vou dizer aqui Minha linha É igual a linha Mais 1 Ou seja Para que eu possa incrementar, certo? Se você não fizer Esse incremento Ele vai adicionar primeiro Apenas o primeiro dado Que ele vai encontrar Vou fechar o meu laço Com o loop E o nosso bloco EndWid, certo? Toda estrutura Tem um começo e fim O id não é diferente Então o id E no final O endwid Se tudo estiver funcionando Perfeitamente Eu já posso Copiar Esta rotina, certo? Observe que eu selecionei Apenas carrega Underline Dados Função Dou Ctrl C nele E para chamar aqui Para o evento Entialize do form Eu chamo pelo Metro Call Call E aqui eu insiro O nome da minha rotina Que eu estou chamando Se eu executar agora Aqui meu form Vejamos Observe que já me traz Programador Secretário E tesoureiro Que é exatamente os dados Que estão aqui na minha coluna A Se eu inserir mais algum dado aqui Vejamos Vou botar aqui por exemplo Zelador Claro que ele não vai Atualizar aqui, certo? Por que? Porque eu coloquei no evento Intialize do form Então todo evento que o form É inicializado Ele é atualizado Se eu tivesse colocado aqui Dentro de um evento Por exemplo O evento clique De um botão Quando eu clicasse nesse botão Claro que tudo que tivesse Já adicionado A minha cheats Configurações Ele iria estar aparecendo Aqui na minha combo box Como eu coloquei Dentro do evento Intialize do form É nessa área Que eu fecho o form Vou chamar aqui novamente ele E observe que já me aparece O zelador aqui, certo? Então Perceba que a nossa rotina Está funcionando perfeitamente Conforme Eu adicione dados Aqui na minha coluna A Ele sempre vai aparecer Aqui na minha combo box função Vamos fazer essa mesma rotina Para o setor Vou fechar aqui o form Vou novamente aqui Visual Basic Basicamente Vamos copiar esse mesmo Essa mesma rotina, certo? Vou dar o CTRL C Para ficar mais prático Dar o CTRL V Aqui no caso Vamos chamar essa função de Carrega dados setor Que vai ser relacionado A coluna onde está os setores, certo? Aqui basicamente a mesma coisa Apenas eu vou alterar aqui o nome do meu objeto Onde ele vai fazer a limpeza Mi, ponto, ponto CMB Setor, ponto texto com a vazia Aqui também a mesma coisa Vou alterar o nome do meu objeto Onde vai estar sendo adicionados os dados E aqui detalhe pessoal Aqui eu estou procurando os dados Na mesma linha, certo? Na linha 2 Porém na coluna 2 Então eu vou mudar aqui de 1 para 2 E aqui a mesma coisa Espero que esteja compreendido Apenas alterei o nome do objeto E as colunas correspondentes aos dados Que eu quero que alimente nesse objeto Então a mesma coisa Basta eu selecionar aqui o nome da minha rotina CTRL C Insiro o cal E colo E executo Vamos ver Programador perfeitamente E observe aqui A mesma A informação correspondente à coluna Setor, certo? A minha combo box setor Está trazendo exatamente as informações Correspondente à minha coluna B Então veja que é muito simples Adicionar dados, certo? E são dados dinâmicos Observe que eu não tenho nenhuma linha vazia Então ele só pega os dados Conforme estejam preenchidos Muito mais prático, certo? Então O que é que vamos fazer agora? Observe que eu vou inserir valores Dentro das minhas combo box Perdão Dentro das minhas test box E eles não estão formatados, certo? Observe que conforme eu digite Os valores continuam Conforme eu digitei E eu não quero o trabalho De digitar o R E o cifrão Como é que eu faço essa formatação? Basicamente Basta eu colocar a rotina Dentro do evento After the update De cada test box Que eu desejo, certo? Então vamos fazer isso Visual Basic Vou maximizar aqui Minha janela do project VBE Exibir project explore E vou dar um duplo clique aqui No nosso Na nossa test box Observe que ela se chama TXT Salário Vou copiar o nome do objeto Para ficar mais fácil Vou dar um espaçamento aqui Para ficar a visualização mais fácil O meu txt Meu txt Meu txt Underline salário Ponto texto É igual a format Ou seja Vou formatar Conforme A expressão que eu desejar No caso Vou formatar Quem? Ele próprio Ponto texto Só por garantia Eu vou informar Que é o texto Certo? Figo E aqui eu informo O tipo de formato Que eu desejo Certo? Como é do tipo Moeda Eu informo Que é o currency E fecho meu parênteses Se eu executar lá agora Vamos ver Eu digito 100 E observe que Apenas me trouxe Como se fosse um real Certo? Aqui eu coloquei O evento dentro Da rotina errada Certo? Coloquei dentro Do evento change Então por isso Que eu só coloco Dentro do evento After update Porque observe Vou digitar um outro valor Por exemplo 200 E ele não Formato conforme eu queira Então ele só vai formatar Conforme eu saia Da testbox Então como é que eu faço isso? Fecho aqui meu form Visual Basic Recorto esta rotina Certo? Ela está funcionando Perfeitamente Porém está dentro Do evento errado O evento change É conforme você digita Algo Ele vai fazendo algo Eu quero A rotina dentro Do evento After update Conforme É atualizado o objeto Ele atualiza a informação Então observe Vemos agora Vou Novamente digitar 100 E quando eu saio Da testbox Aí sim ele faz O formato Certo? Perceba Então para as outras Testbox É a mesma rotina Certo? Só Mudando Claro o nome Do objeto Então vou Pausar aqui o vídeo E fazer Criar essa rotina Já que é algo Bem básico Então voltando Observe que eu já fiz Toda a programação Aqui Conforme o primeiro Exemplo que eu mostrei Para vocês Certo? Apenas trocando O nome do objeto Então dentro do evento After update De cada testbox Eu coloquei o nome do objeto E formatei Como currency Vamos executar aqui Por exemplo Salário inicial de mil Salubridade inicial de 120 Periculosidade inicial de 50 E aqui ele ainda não está fazendo Cálculo automático Certo? Vou fazer aqui o cálculo manual 1270 Conforme eu saia da testbox Ele me faz a formatação Então está funcionando perfeitamente Como é que eu faço esse cálculo? Bom Para converter os valores A gente utiliza A função CDBL Certo? É a função que converte Uma expressão Em número Então como é que a gente vai Trabalhar com ela aqui? A gente vai ter uma rotina Que quando eu clicar No incluir Certo? Ele vai adicionar Os dados aqui Para a minha Listbox Já com o valor somado E vai trazer Todos esses dados aqui Inclusos Conforme eu adicione Então vamos Basicamente Criar essa rotina De somar os valores Aqui dentro do botão Incluir Para como exemplo Vou visual basic Eu posso vir aqui Certo? Também E utilizar Procurar pelo nome do objeto Que no nosso caso É o BTN Incluir Achei ele É a mesma coisa De eu ir lá E clicar no nome Perdão Em cima do objeto Então aqui Estou dentro do evento Clique E o BTN Incluir Então como é que eu faço? Eu tenho que dizer Que um objeto Vai receber os valores Somados De demais objetos Como é que eu faço Isso na prática? Bom Vou utilizar o Mi Novamente Mi.txt Txt Underline No nosso caso Salário final Ponto texto Não é necessário Que eu bote A propriedade texto Certo? Mas eu vou colocar aqui Igual A cdbl Sempre utilizar o cdbl Para operações matemáticas Seja ela Subtração Adição Porcentagem E assim por diante Aqui eu vou Informar qual é a expressão Que eu quero Converter Certo? Aqui eu informo O nome do meu objeto No caso Mi.txt Por exemplo Periculosidade Ponto texto Mais Novamente Cdbl Novamente Informo O meu próximo objeto Mi.txt Salubridade Ponto texto Mais Cdbl Novamente Informo novamente Meu último objeto Que eu quero Converter Certo? Mi.txt Salário Que é o nosso salário inicial Certo? Dependente da ordem Dos objetos Que estiver lá O importante É eu informar aqui Que eles estão Sendo somados Então vamos executar aqui Por exemplo Vou informar o valor Valor de mil Duzentos Salubridade 120 A periculosidade Vou clicar aqui no incluir E observe que ele me trouxe o valor de mil Porém Porém ele não formatou Certo? Se eu vier aqui Botar o zero E sair Agora ele me formatou Mas não é o que eu desejo Eu desejo que Quando eu clicar no incluir Essa informação que você está visualizando aqui Ela vai estar Sendo visualizada aqui dentro do list box Perdão Dentro do list view Apenas deixei aqui para Como evento Como didático Certo? O exemplo Mas como é que eu faço Essa formatação aqui? Vamos novamente aqui Fechar o form Visual basic Muito fácil pessoal Depois do igual aqui Antes do meu texto Texte salário final Ponto texto Receber Entenda que Essa igualdade aqui Quer dizer que ele está recebendo Toda essa soma aqui Certo? Porém Antes de ele receber esse valor Eu vou formatar esse valor Então como é que eu faço? Novamente Utilizando o formate Formate Abro o parênteses Vou apagar aqui o espaçamento E vou dizer que Todos estes objetos aqui Estão sendo formatados Certo? Vírgula Aspas duplas E formo o currency Fecho aspas duplas Fecho meu parênteses E o VBA vai entender Que todos esses valores aqui Vão estar sendo formatados Como moeda E depois devolvendo Para o meu texto Texte salário final O valor já formatado Vamos executar novamente Por exemplo 1.200 150 50 Clico no incluir E observe que o meu resultado Agora já vem formatado Certo? Então muito Básico Viu? Muito fácil Então como é que a gente Faz agora Certo? A rotina para Inclusão desses dados Bom Vamos fazer da seguinte forma O nosso vídeo Já está com mais de 20 minutos Eu não quero tornar Nossos vídeos cansativos Certo? Então eu vou deixar A programação do botão Adicionar os itens Para o próximo vídeo Não perca! Vamos lá . . . . Se inscreva no canal.